Eu vejo que esse ponto do casal, do relacionamento, você sonhar junto, você ter uma meta, mesmo que de repente o seu sócio não vai ser seu esposo, sua esposa, enfim, mas de vocês sonharem junto e se tiver filhos, levar os filhos a também sonhar junto, traçar objetivos junto e aí a família se mobilizar por isso é o poder. A gente sempre tenta lá em casa pra fazer os objetivos do ano, a gente tá quase aí no final do ano, e a gente senta, eu, Júnior, Gabriel, Mariana, as crianças, a gente que nem são mais crianças, né, todo maior que eu, mas tudo bem, a gente senta, cada um com o seu cartazinho ali, um monte de canetinha colorida pra cada um escrever os seus objetivos pro próximo ano, o que quer realizar, o que quer conquistar, e aí nós partilhamos, cada um partilha o seu e quais são os objetivos em comum. Então você poder sonhar junto com a pessoa que você escolheu viver é muito, muito, muito importante. Você tem o porquê que vocês vão fazer aí toda essa jornada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí